Olá! Na edição desta terça-feira do TVA Esportes, você vai conferir a mesa tenista gaúcha Vitória Strasburger conquistou quatro medalhas de ouro e dominou o TMB Challenge Plus de Porto Alegre. Urgs masculino e UFSM no feminino são campeões do torneio de basquete dos Jogos Universitários Gaúchos e garantem vaga nos UPS. E ainda, Campeonato Gaúcho de Downhill, destaque em entrevista de hoje. Bom dia! Muito bem, começamos o TVA Esportes desta terça-feira acelerando na quinta etapa do Campeonato Gaúcho de Enduro Fim, disputada no último sábado. As provas da competição aconteceram no município de Dois Lagiados, região nordeste do estado. Mais de 100 pilotos participaram da etapa que percorreu trilhas especiais da cidade. A largada ocorreu no parque de eventos de Dois Lagiados e foram disputadas 12 categorias. Nos resultados, Gustavo Pelin ficou em primeiro lugar no geral, seguido por Eduardo Nazari, os dois da categoria E2. Em terceiro, no geral, ficou William Andrades Vicari, da categoria intermediária. Muito bem, a gente vai seguir aí com emoções em duas rodas. Essas aí eram movidas a motor, mas agora aqui é movidas a pernas, humanos. Porque a gente vai conversar agora com o Marcos Lorentz, diretor de Downhill, e Tiago Lumertz, diretor técnico da Federação Gaúcha de Ciclismo, os dois aí também, da Federação Gaúcha de Ciclismo, para falar sobre justamente essas competições de ciclismo que vão movimentar o estado nesse mês de agosto. Bom dia para vocês, tudo bem? Tudo certo? Microfones em mão? Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom, primeiramente eu quero que vocês atualizem para a gente o que vai acontecer nesse mês de agosto. Tem o quarto campeonato gaúcho de Downhill, tem muita coisa acontecendo. Também tem competições em Sapiranga, tem no Morro Feabras, que é Sapiranga. O que dá para adiantar para a gente aí, primeiramente? Vamos lá. Bom, primeiramente a gente tem a quarta etapa e ranking brasileiro de Downhill esse fim de semana, em Três Coroas, no sábado e no domingo. Então, com isso, atletas do sul do país, principalmente, estarão presentes em Três Coroas. O Downhill tradicional, lá no Parque das Laranjeiras, local bonito, atraente, com camping, com espaço para churrasco, para comemorar também o Dia dos Pais, nesse fim de semana. Na semana que vem, nós temos, em Sapiranga, a etapa única do Campeonato Gaúcho de XCO, XCC, Olímpico, então, provas de cross-country, onde também atletas do sul do país estarão presentes para competir ali na cidade de Sapiranga. E, finalizando o mês de agosto, nós temos um grande evento, que é o Gran Fondo de Ciclismo, na cidade de Gramado, saindo de Gramado, Canela, São Chico, Igrejinha, e retornando, então, para Gramado. E esse aí tu vai ser o diretor lá. Isso, nessa prova, esse ano, serei diretor do evento. Então, fui convidado aí pelo diretor técnico, que é o ex-atleta do ciclismo internacional, que é o Lazarete, um atleta que está na Escócia agora, acompanhando a delegação brasileira. Então, três eventos bons, bonitos, tanto para o pessoal apreciar e também para participar. Legal. Bom, o Tiago, que é diretor técnico, uma das situações, até uma vez, quando o Marcos veio aqui, também a gente falou sobre isso, mas a questão de segurança e até mesmo falar um pouquinho sobre as questões técnicas desses circuitos, tanto Laranjeiras, Sapiranga, quanto esse de Três Coroas, mas também falar um pouquinho da segurança. Muitas vezes existem, isso é importante salientar, né? O pessoal, às vezes, acaba visualizando essas provas, observando essas provas e sempre pensa como é feita também, falar das características dessas provas, mas também a questão de segurança, que é necessária, muito necessária para provas desse nível, no Rio Grande do Sul, no Brasil, de modo geral. Sim, a gente sempre tenta olhar se é a questão da pista, como eu sou fiscal da pista também, então a gente avalia os pontos que têm que ter perigo, a gente sempre bota colchões nas árvores, sinaliza algumas pedras, então a gente está sempre cuidando dessa parte. A questão de saída para, tipo, algum atleta caiu, faço acesso para remover o atleta de lá, né? E mais a questão dos equipamentos também, isso é muito importante, então algo que a gente vem trazendo esse ano, cobrando mais os atletas, é a questão dos equipamentos que são cobrados hoje no nível fora, né? O CI, né? Que a gente diz, Confederação Internacional de Ciclismo. Então a gente exige capacete, luva, Google, colete, né? Cotovelheira, joelheira, então isso é muito importante hoje para a segurança do atleta. Não só para a segurança do atleta, mas também para a segurança do evento em si, né? Para dar menos acidentes, né? Então isso a gente está sempre cobrando o pessoal, né? Legal. Bom, fala um pouquinho da característica dessas duas provas aí, tanto da Ferra Brás, quanto da Sapiranga, quanto essa de Três Coroas. Essa que está passando agora na TV aí, essa aí de Três Coroas, né? Uma pista bem técnica, né? Uma pista bem bacana. Então, assim, é uma pista tradicional, ela tem desde 1995, né? 2005, ela foi reformulada e é o tamanho dela normal hoje. Então, assim, Três Coroas é uma pista extremamente divertida, bacana, né? Então, é uma pessoa, muita galera que quer começar a andar, começa Três Coroas também, mas é uma pista também que exige bastante critério técnico, né? E a prova que tem em Sapiranga é uma outra modalidade, que é o XCO, né? É o XCC, é a modalidade olímpica, né? Também uma pista bem bacana no Morro Ferra Brás ali, né? Que o Ferra Brás também hoje tem pista de Downhill e de Cross Country também. Então, é bem interessante ali. Legal. Bom, até a gente teve agora uma notícia recente que é o Henrique Avancini, campeão ciclismo mundial. O que significa para o Brasil, para o Rio Grande do Sul? Ele que já esteve por aqui, né? Já participa de provas. O que significa esse campeonato mundial? Claro, além, claro, do título mundial, mas de falar um pouquinho do Henrique Avancini aí até para o Brasil, assim. É, eu acho que engrandece o mountain bike no Brasil, tendo um campeão mundial, como foi com o Guga, né? Quando ele foi campeão, o Roland Garros e outras provas, né? Ele cresceu no Brasil o tênis. Assim também com o Avancini, bicampeão do Marathon e também ele foi campeão do XCO, também. E, com isso, o crescimento do esporte. O mountain bike está em evidência hoje, mas, com esse título, as coisas começam a melhorar para o nosso lado, né? No lado da bike, né? Então, é muito importante uma pessoa como ele, que é um ídolo no Brasil agora com isso, e ele já demonstrou isso em vários eventos, também em uma etapa da Copa do Mundo, que aconteceu em São Paulo, no Rio de Janeiro. Ele foi protagonista, mesmo tendo problemas lá. Ele foi ovacionado e também já se tornou um ídolo no Brasil. Então, poucas pessoas que não estão no meio, não conhecem, mas ele é hoje um ídolo no Brasil, né? Que bacana. Bom, no total, nessas três competições, tanto, né, quanto em Sapiranga, quanto em Três Coroas e essa que acontece também lá em Gramado, ali naquela região, mas essas primeiramente, quanto no total, quantos pilotos somos estarem envolvidos? E, naquela ali, vai ser pilotos internacional, né? É bem maior, né, essa de Gramado, né? Bom, nós temos, para esse fim de semana, esperando em torno de 200 atletas, né? Do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. E, na prova de semana que vem também, em torno de 200 atletas. E o Grão Fundo, provavelmente, serão 500 atletas. 500 atletas. Mas esses atletas que vêm do exterior, vêm da Europa, também para participar nesse evento que é internacional. Então, aí, mais de mil atletas nessas três modalidades. Esperamos essa quantidade de atletas, né? Que maravilha. Bom, como tu disseste, né, a questão, a importância de ter um campeão mundial para motivar e formar atletas, né? Isso, eu acho que vocês também salientam a formação de atletas na área do ciclismo. Downhill, XCO ou até ciclismo de fundo. Isso vocês têm realizado justamente por meio dessas provas. Também questões, também, a própria federação também tem contribuído para isso ou não? Ah, sim, com certeza, né? A questão, assim, de ter um atleta brasileiro na ponta, no mundial, né? Isso aí, o espelho para cá, o incentivo a mais para essa gurizada estar começando agora no esporte, né? Tem muita gurizada nova, isso a gente fica feliz de ver, que tem muita gurizada nova se destacando. Aqui no Rio Grande do Sul mesmo, nós temos um atleta da Juvenil, que também vem se destacando no nível nacional. Ele é da cidade de Parobé, né? O Nogueira, estão se destacando no XC, né? Que é um guri que tem um patrocínio já forte, né? No Downhill também está se criando bastante atleta, isso é bem importante. Hoje nós temos dois atletas, que era do Brasil, que era de Santa Catarina, também já correram na minha equipe em 2013. Eles foram para a Inglaterra, eles são o atual campeão, são dois irmãos, vice-campeão brasileiro e campeão brasileiro. Correram agora essa semana em Fort Williams, na etapa única do mundial. O Roger Vieira, que é o vice-campeão, ficou em 37º e o irmão dele, 48º, que é o campeão nacional. Então, assim, para eles é um feito muito importante, né? Essa colocação e também inspira mais os atletas aqui no Brasil, né? Maravilha. Para estar cada vez competindo mais fora. Marcos Lorenz, Thiago Lumertz, diretores aí da Federação Gaúcha. Muito obrigado mais uma vez aí nos atender aqui e sucesso sempre. A gente vai estar aqui de portas abertas e atualizando o pessoal. Obrigado pelo convite também. Muito obrigado. Te agradeço a oportunidade aí para estar mostrando um pouco mais do nosso esporte, como é da bike. Parabéns aí, valeu. Bom, e a mesa tenista, a Gaúcha Vitória Estrasburga conquistou quatro medalhas de ouro, dominou o TMB Challenge Plus Porto Alegre. A atleta da Sujipa garantiu o topo do pódio em quatro categorias, no Absoluto A, Sub-21, Sub-19 e Rating A, e repetiu o desempenho do ano passado. Neste ano, as quatro finais foram contra a companheira de equipe, Sofia Cano, terceira no ranking nacional. No jogo do título da principal categoria da competição, o Absoluto A, um duelo histórico. De virada, Strasburger fechou sua participação no Challenge Plus com mais uma medalha dourada. A líder do ranking do Absoluto A agora está focada na disputa do WTT Contender, Rio de Janeiro, que começou na Arena Carioca 1, no Parque Olímpico, na Barra da Tijuca. No masculino, a posição do ranking, mais uma vez, prevaleceu. Cauã Monteiro, atleta da AMF Elasi, de Santa Catarina, garantiu três medalhas de ouro em Porto Alegre e subiu duas posições no ranking. Antes, quinto colocado, o campeão do Absoluto A, no Sub-21, e no Rating A, agora sobe para a terceira posição. Agora, basquete, URGS, no masculino, e UFSM, no feminino, foram os campeões da modalidade nos Jogos Universitários Gaúchos de 2023. As duas competições foram disputadas no último sábado, no SETI, o Centro Estadual de Treinamento Esportivo em Porto Alegre. No masculino, o time da Universidade Federal do Rio Grande do Sul foi campeão, com três vitórias categóricas, 66 a 34 na Unipampa, 59 a 35 na UFPEL e 53 a 33 na UFSM. No feminino, o título ficou com a Universidade Federal de Santa Maria. Agora bicampeãs da competição, as meninas da UFSM também não tomaram conhecimento das adversárias, superando a UFPEL por 42 a 10 e a URGS por 53 a 25. Com os títulos do JUGS deste ano, URGS e UFSM garantiram vagas no torneio de basquete dos Jogos Universitários Brasileiros, os JUBS, que vão acontecer entre os dias 8 e 22 de outubro, em Joinville, Santa Catarina. No ano passado, o time feminino da UFSM terminou o Sertame Nacional da Modalidade no terceiro lugar. E hoje tem rodada do gauchão de futsal, o Horizontina, nono colocado, recebe o Atlântico terceiro no ginásio Edil Stoll. A partida começa às sete da noite. Confira as partidas do final de semana, válidas pela décima rodada do gauchão de futsal Série A. Na tarde do último sábado, Iesco, Futsal e Age duelaram em Carazinho e ficaram no empate em 3 a 3. O resultado deixou a Iesco na décima colocação com 12 pontos. A Age é a quinta colocada com 15 pontos conquistados. Em Marau, o Guarani Futsal venceu a AMF de virada por 4 a 2. O Bugri soma 11 pontos, ocupando a décima terceira colocação. Com a derrota, a AMF está ameaçada na décima sexta posição com 8 pontos ganhos. Em Seberi, a Afux derrotou o Passo Fundo por 3 a 1. A Afux segue na zona de rebaixamento com 9 pontos. O Passo Fundo ocupa a quarta colocação. Em Casca, o Cerca ficou no empate em 1 a 1 com a NBF Cresol. O time casquense agora tem 13 pontos conquistados e ocupa o sexto lugar. Já a NBF Cresol ocupa a décima segunda posição. A vice-líder uruguaianense emplacou a sexta vitória consecutiva. 5 a 1 na Alaf, em Lajeado. Os donos da casa ocupam a décima quinta posição. Em Espumoso, o Guarani recebeu o Lagoa Futsal. Em partida muito disputada, as duas equipes acabaram empatadas em 3 a 3. O Guarani está na sexta posição e o Lagoa ocupa a décima quarta colocação na tabela. Vamos ficando por aqui. TV Esportes volta amanhã. Até lá. Tchau, tchau.